A Bolívia, ao longo da sua história, foi sempre um país saqueado, roubado, explorado. Se nós alongarmos a vista para os 300 anos de Colônia, vamos ver que a prata de Potosí embelezou a Europa. Tanta prata roubada que calcula-se que se poderia fazer uma ponte de prata até a Europa. Claro que ao lado também uma ponte de ossos humanos. Por quê? Porque os indígenas foram explorados até as profundezas do seu ser e eram eles que entravam naqueles morros ocos para tirar a prata e mandar para a Europa. Eduardo Galeano chega a dizer que morriam como moscas. Tanto é que desapareceram de Potosí e do Alto Plano. Tiveram que buscar indígenas em outras regiões da América para continuar a exploração. Quando a Bolívia se torne independente, ela vai ter uma classe dominante oligárquica contra os interesses da Bolívia e dos povos indígenas, que é a grande maioria desta região. Vamos ter, no final do século 19, a guerra do Pacífico, entre Bolívia, Chile e o Peru, 1879 a 1883, quando a Bolívia perde a sua saída para o mar. Quem provoca a guerra? O imperialismo inglês, porque tem interesse no salitre do norte do Chile. E este conflito tem animosidade até hoje. Logo em seguida, vem o Tratado de Petrópolis, 1903, quando o Brasil tira da Bolívia não só o Acre, mas uma região limítrofe com o Mato Grosso. São 480 mil quilômetros quadrados. Mais tarde, vem a guerra do Chaco, entre Bolívia e Paraguai, provocada por duas grandes multinacionais petrolíferas. E a Bolívia perde parte do seu território para o Paraguai. Veja, então, que a Bolívia foi sendo explorada, foi sendo atacada durante o período colonial e, no período republicano, ela tem o território fatiado. Tanto que, em 1937, por conta disso, ela nacionaliza o petróleo. O exército boliviano, perdedor de guerras, perde força e a Bolívia nacionaliza o seu petróleo e faz uma revolução em 1952. Só que essa revolução, que é nacionalista, que é feita por mineiros, que exige a reforma agrária, é uma revolução que não prospera. E, dez anos depois, a própria revolução comeu a revolução. Portanto, é uma história dura, pesada, ao longo dos séculos. O governo de Evo Morales, de 2006 a 2019, é o governo que recupera a soberania e a expectativa de que o povo indígena possa voltar a reescrever a sua história. Esse governo, se nós pegarmos dados da Cepal, por exemplo, nos últimos dez anos teve um crescimento de 4,9%, um dos maiores da América Latina, redução da pobreza em 2,5% e redução da pobreza extrema em 23%. Nacionalizou os hidrocarburos, principalmente petróleo e gás, o que significou recursos para o povo boliviano, tanto que a primeira medida é aumentar o valor das pensões. Soberania alimentária, redução do analfabetismo de 13,3% em 2006 para 2,4% em 2018. Portanto, a Bolívia, quase que um território livre da América no que toca ao analfabetismo, mais participação das mulheres nas atividades políticas, econômicas e laborais, reconhecimento e valorização cultural do povo indígena, tanto é que a Constituição, discutida, debatida e votada pelo povo, cria o Estado plurinacional, plural, pluriétnico e pluricultural e adota na Bolívia dois modelos econômicos, o capitalista clássico e o aio. Veja então que há um avanço muito grande de 2006 a 2019. No entanto, este governo é derrubado pela oligarquia, principalmente de Santa Cruz de la Sierra. O que isso nos ensina? que não bastam mudanças radicais, é preciso saber defendê-las. Como? Florestan Fernandes fala que fazer uma revolução até é fácil, o difícil é mantê-la. O que que faltou ao governo de Evo Morales? Reeducar as forças armadas, preparar e organizar o povo, fazer com que as organizações populares tivessem acesso a armas, se preciso fosse, para defender o Estado plurinacional? A gente tem que aprender com Cuba, que fez uma revolução, o povo está preparado para defender a sua revolução e, no caso de invasão, o povo sabe aonde buscar as armas para atacar o inimigo externo. E, inclusive, se há algum aventureiro dentro de Cuba, ele sabe que o povo está organizado. Por isso, faltou ao governo de Evo, obviamente, a reeducação das forças armadas. Quero lembrar que as forças armadas latino-americanas, depois da Segunda Guerra Mundial, foram educadas pelas escolas dos Estados Unidos, pela Escuela de las Américas do Panamá e pela Escola Superior de Guerra do Brasil, dentro da ideologia de segurança nacional. José Comblém, no seu clássico livro Ideologia de Segurança Nacional, mostra que, de 1945 a 1971, 70 mil militares latino-americanos passaram pelas escolas de Washington, pela Escola do Panamá e pela Escola do Rio de Janeiro, aprendendo a defender os interesses do imperialismo. E alunos famosos, como Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, Golberido, Couto e Silva. Então, é fundamental que as forças armadas sejam reeducadas, nacionalizadas e, além disso, que elas tenham um contrapeso durante um processo revolucionário. Organizações populares com acesso a armas. O golpe de Estado dado na Bolívia é um golpe gestado em Santa Cruz de la Sierra, que é o centro do fascismo na Bolívia. Ali estão os croatas, os fazendeiros, a liderança da meia-lua, aqueles que querem quebrar, inclusive, o território da Bolívia, porque não suportam viver com tantos indígenas do altiplano. Se este golpe prosperar, o que que a oligarquia de Santa Cruz de la Sierra entrega para os Estados Unidos? Em primeiro lugar, o lítio, depois o gás e o petróleo, depois a água para as multinacionais. Então, como eu caracterizaria este golpe boliviano? Em primeiro lugar, um golpe fundamentalista religioso, aonde o terrorismo miliciano pentecostal reacionário está por trás dele. Quero lembrar que o governo reino de Angola fechou duas mil igrejas do reino de Deus, porque elas atacam o governo. Eles dizem Deus acima de tudo e os militares com o crucifixo e o terço na mão. Portanto, é uma guerra perigosa que nos faz lembrar a guerra cristeira que aconteceu no México entre o Estado laico e uma igreja católica fundamentalista. É um golpe racista dado pelos brancos contra os povos originários, que são 67% da população na Bolívia. E esses povos, hoje, têm um protagonismo importante através do Estado plurinacional. Lembro que em 1952, quando Che Guevara passava por La Paz, ele percebia que os indígenas tinham uma espuma branca no cabelo antes de entrar numa repartição pública. Foi investigar e descobriu que eles tomavam um banho de inseticida para conversar com o burocrata. Olha o racismo. É um golpe machista contra os indígenas, contra as polheiras. É um golpe classista dos ricos contra os pobres. E a polheira reposição geopolítica da Bolívia é muito importante, porque ela não só tem montanhas de minerais, mas ela conecta várias partes da América do Sul, principalmente o norte com o sul, o leste com o oeste. Quem deu o golpe? As forças armadas bolivianas, a polícia boliviana, a oligarquia de Santa Cruz de la Sierra, todos, conectados com o imperialismo estadunidense e a organização dos Estados americanos fazendo esta ponte. Eu penso que, se não houver uma reação e uma vitória dos povos originários na Bolívia, nós vamos voltar aos tempos coloniais com uma raiva, uma dominação e uma exploração de classe muito maior do que até então houve. Portanto, como diz a Junta de La Paz, quando ela se tornou independente, guardar silêncio neste momento é uma estupidez. É preciso lutar.